Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui a barragem do Passaúna aqui, gente. Aqui, ó, era a coisa mais linda antes, quando tava bem cheio de água. Agora tá tudo seco. Olha só que judiação, gente. Que dó, né? Olha, gente, a seca tá tanta aqui no Passaúna que eles estão até apelando já. Colocaram uma faixa ali, ó. Essa água vai faltar na sua torneira, porque tá bem seco mesmo. Nossa, a água vinha até aqui, né? Até naquele verde ali antes. Nossa. Olha, gente, que legal. Tamanho do balão. Os caras vão ver ali, eu paro pra ver. O balão descia no Passaúna seco. Um mês atrás eles não desciam aí, era cheio de água. Então, gente, daí eu vim aqui no Passaúna, daí eu filmei pra vocês. Ali, como vocês viram, né, o Passaúna tá seco. Olha quem fica aqui do meu lado. O amor da minha vida. O meu vinho de chocolatinho, né? Meu esposo, ó. Só no chocolatinho. Eu vou tampar pagando quem não tá pagando.